Foi tanto que eu te amei, e não sabia, que pouco a pouco eu, eu te perdia, eu te amo, e aquele louco amor... Vamos mais um sucesso, pra saudade. Vamos embora, ao vivo! Manda um abraço aí pro meu amigo Antônio, lá na Lagoa do Pia, isso aí. Vamos embora com mais um sucesso. Segura meu filho! Cachoeira da Celeste. Cachoeira da Celeste. Do fundo, vamos...